Aqui é o Lenin, da cidade de Elicínia, sul de Minas Gerais, cidade com 12 mil habitantes. Eu queria falar um pouco sobre a trajetória do cantor Eduardo Costa aqui na nossa cidade. Vocês acreditam em destino, fatalidade, coincidência? Tudo tem seu tempo? Então vamos lá. Em 2004, o cantor Eduardo Costa esteve aqui na nossa cidade. Na quinta-feira, a banda Conexão Alternativa, depois a Deilsonato, na sexta Gini Geno. No sábado, Juliano César. No domingo, Eduardo Costa. No comecinho da carreira dele, lá em 2004, 15 anos atrás. Até aí tudo bem. Depois eu fiz um áudio sobre o vício do celular. Onde eu falo que para me libertar do celular eu estava passando fome. Que eu não estava tendo tempo nem para comer, só com o celular na mão. Que eu ainda preciso do norte a pé para pagar uma promessa, deve ser algum pecado. Que eu falo que eu vou pegar minha moto com a vazinha de bolo e vou lá para o arco da sede de serrote. Eu acho que é município de Irizinha, abraçar no eucalipto lá. Porque não está tendo domínio mais não. O corpo vem atrás do celular sem a gente querer. Eu estava sofrendo demais. E o Eduardo Costa, quando ele estava morando aqui em Capitólio Escarpa do Lago, viu meu áudio. E fez um áudio lá na piscina, como muitos já viram, expirando no meu áudio sobre o vício do celular. Até aí tudo bem. Só que esse da banda Conexão Alternativa que estreou há 15 anos atrás, era o vocalista André Dutra, que é o mesmo vice-prefeito da atual administração. Interessante, né? E 2018, que foi o ano passado, até em 2019, Eduardo Costa novamente na festa do peão de Irizinha. Agora, interessante, na festa do peão de 2019, tudo pronto. Os cantores já convidados, aceitou o convite, os preparativos, tudo pronto. Os cartazes já nos postes, os cartazes já na mão das pessoas, já fazendo a propaganda. No primeiro dia, Zé Neto Cristiano. Segundo dia, Diego e Vitor Hugo. Terceiro dia, Gabriel Diniz. Quarto dia, Juliano César, o mesmo lá de 2004. Aqui novamente, 2019. Até aí tudo bem. Só que, você viu o nome aí, Gabriel Diniz? Ele estava escalado para cantar. E o que aconteceu? Infelizmente, nos deixou. O avião caiu. Foi morar junto de Deus. Quem veio no lugar? Eduardo Costa novamente. Então, o que eu tenho para falar? Eduardo Costa já fez parte, e continuou fazendo parte da história de Irizinha. Quer queira ou quer não, né? Porque, tanta coisa que eu falei aqui, deu de 2004, 2018, o visto celular, e agora essa fatalidade do avião do Gabriel Diniz cair, Eduardo Costa novamente na nossa cidade. Tudo tem seu tempo, né? Então, um abraço ao grande cantor Eduardo Costa e também os meus sentimentos, a família, amigos, conhecidos, família, fãs do grande cantor Gabriel Diniz. Mas, estar junto de Deus, junto do Pai, no coral celestial, com os anjos, louvando e agradecendo a Deus e olhando por todos que o amam, que intercede junto a Deus para uma vida boa, uma vida com Cristo aqui nessa terra. Então, que Deus abençoe ao grande cantor Eduardo Costa e a todos da música sertanejo e Deus em primeiro lugar na nossa vida. Um abraço. Fica com Deus. Que Jesus abençoe a todos.